Fala galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Chromacast. Fala Thiago, tudo certo? Fala Bruno, e aí cara, tudo bem? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chromacast. Um episódio aqui hoje com um convidado bem especial, né? Gustavo Mendes, hoje está com a gente aqui, e para introduzir o Bruno vai fazer uma... Passar ali um pouco pelo vasto currículo do Gustavo. Sim, sim. Gustavo, primeiramente seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. E cara, gente, o Gustavo, ele é formado em História pela Universidade de Brasília, formado em Farmácia pela Universidade de São Paulo, mestre em Farmacologia e Toxicologia pela Universidade de Londrina, está cursando o doutorado dele em farmacometria pela Universidade de São Paulo de Maringá, possui especialização em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Atuou por 19 anos como servidor da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passando por sete cargos diferentes, de consultor técnico a gerente de medicamentos e produtos biológicos. recentemente, o Gustavo anunciou o seu afastamento do quadro de servidores para ser o primeiro brasileiro a trabalhar no International Vaccine Institute, em Seul, na Coreia. Mas ele acabou de confessar para a gente que vai ficar aqui no Brasil, né, Gustavo? Seja muito bem-vindo. É isso aí. Olá a todos. Olá, Bruno. Olá, Thiago. Olá a todos os pessoal aqui do podcast. Uma honra estar aqui com vocês. É isso mesmo. Então, eu mudei, depois de 19 anos aí, trabalhando como regulador, eu aceitei um novo desafio que vai ser meio nômade, né? Apesar da sede do IVIC na Coreia, eu vou trabalhar bem movimentado, assim, com a base em Brasília. Então, continuo sendo brasileiro. Que bom, Gustavo, na verdade. Obrigado pela moral de ter vindo aqui no nosso canal. É uma honra, realmente, falar contigo. Eu, como eu mencionei nos bastidores, eu sou farmacêutico. Então, eu te acompanho aí de algum tempo já. Então, muito obrigado. Aqui é muito importante a sua presença, até como inspiração para o pessoal que nos escuta, assim, para seguir a carreira firme aí, viu, Gustavo? Que legal. Gustavo, e assim, para a gente começar, né? Você acabou de fazer uma transição de carreira. Como que foi esse momento, assim? O que aconteceu? Foi um convite? Você se candidatou a essa vaga? Como que foi? Pois é. Eu, há muito tempo, sou servidor público. Isso fez com que eu buscasse, muitas vezes na minha carreira, formas de progressão que eram envolvidas com essa questão da Anvisa, né? Aqui no Brasil, diferente do que a gente vê em muitos outros países, as pessoas entram no serviço público e elas dificilmente saem do serviço público, né? E eu já estava há 19 anos atuando aqui na agência. Em 2019, eu aceitei esse desafio de ser gerente geral de medicamentos e produtos biológicos. E eu pensava já no próximo passo, né? Eu estou sempre, assim, pensando no que vem depois, qual a perspectiva e tal. E aí, eu sabia que precisava encerrar um ciclo na gerência geral de medicamentos. E esse ciclo veio com essa nova oportunidade, que foi esse organismo internacional, que ele já teve alguns brasileiros, só que não reguladores. Já tiveram pesquisadores lá, mas o primeiro regulador brasileiro foi importante nessa negociação de ter uma vaga lá. E aí, eu já tinha contato com a EVA por meio dos fóruns internacionais que eu participo, né? De discussão técnica. E aí, eles falaram, ah, a gente está precisando de um regulador. E o Brasil é um grande mercado de vacinas, é um grande centro de necessidade de vacinas acessíveis, seguras, de qualidade. E como o EVA trabalha com desenvolvimento e esportecimento, acabou sendo um casamento perfeito. Então, eu passei por uma série de entrevistas. E aí, existe no serviço público, existe na Anvisa, existe uma categoria de sessão, que é sessão para trabalhar em organismo internacional. E aí, eu usei dessa prerrogativa, que faz com que eu seja cedido pelo órgão. Então, foi a Anvisa que me cedeu. E eu trabalho no IVA enquanto eu tiver o contrato ativo. E aí, quando eu não tiver mais contrato, eu volto para a Anvisa. Então, é uma forma que foi bem interessante, assim, de transição de carreira. Legal, legal. Tem uma perspectiva de você continuar? Tem um prazo definido para que esse contrato se encerre e você volte para a agência? Como é que funciona? O IVA trabalha da seguinte forma. Eles fazem um contrato de dois anos, com seis meses de estágio probatório. Então, eu ainda estou sob observação. Pode ser que o Gustavo ainda esteja desligado. Olha, Gustavo, você não cumpriu o que a gente esperava em seis meses. Então, tchau. Então, seis meses, aí depois dois anos de contrato. Aí, esses contratos, eles podem ser renovados. E aí, podem ter uma nova negociação depois desse período. Ah, legal. Legal, legal. Eu gostaria, assim, né? Para quem está escutando a gente, ainda não conhece o IVA, né? Que é o Instituto Internacional de Vacina. Qual é o papel dele, assim, de fato? Só para a gente deixar claro. O IVA, ele foi criado pelo PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Há 25 anos atrás. Ele foi criado pensando que, muitas vezes, a distribuição de vacinas não é equitativa no mundo. Primeiro, quando a gente pensa no desenvolvimento de vacinas, a gente vê que muitas das vacinas são para doenças que são negligenciadas por países ricos, né? Então, vacinas como cólera, tifo, vacinas como malária, essas doenças que não atingem países ricos, acaba que os desenvolvedores não fazem. Então, o IVA foi criado pensando tanto no desenvolvimento dessas vacinas. Então, tem uma estrutura laboratorial, tem uma equipe de pesquisadores, tanto da parte não clínica, né? De desenvolvimento de vacinas, quanto da parte clínica. Mas também para desenvolver e ajudar nas estratégias de globalização das vacinas. Então, é muito comum, um dos trabalhos que o IVA faz, além de pesquisa básica de desenvolvimento de novas vacinas, também o IVA faz com que vacinas que foram desenvolvidas por empresas, para um país, possam ser usadas por outros países por meio dos estudos clínicos. Então, muitos dos estudos são fomentados e conduzidos pelo IVA para que as vacinas possam ser aceitas por outros países. Então, assim, é um trabalho que envolve tanto o desenvolvimento, quanto também a disponibilização dessas vacinas para os outros países. Então, assim, é bem legal, bem multidisciplinar, é uma instituição que tem gente de vários países, então, assim, eles zelam por essa diversidade, né? Apesar de há muito tempo não ter brasileiro lá, mas eles sempre buscaram ter pessoas de diferentes países, com diferentes olhares, para poder colaborar nessa missão deles. Ah, que legal. Interessante. Além de tudo, muito nobre também, né? É verdade. É, eu achei bem legal isso, porque o foco é mesmo países pobres em desenvolvimento, né? O meu trabalho, mais especificamente, vai ser tanto da parte de treinamento desses desenvolvedores, então, o IVA, ele tem um programa de treinamento que vai nos locais onde, por exemplo, tem muitos fabricantes de vacina nos países africanos, ou na Ásia, ou mesmo na América Latina, que eles não cumprem condições, eles não têm as condições técnicas e operacionais para produzir adequadamente as vacinas, para garantir as condições de qualidade, etc. Então, eles precisam frequentemente de treinamentos e o IVA fornece esse serviço, mas também ajudar na condução dos estudos que estão em andamento. Então, tem vacinas da chikungunya, as vacinas da zika, covid também, eles estão com algumas estratégias, então, vai ser bem interessante, assim, estar do outro lado, né? Sim. Eu brinquei lá com eles que eu era acostumado, na Anvisa, né, nesses 19 anos, eu era acostumado a fazer perguntas, e os reguladores, eles trabalham muito assim, fazendo a pergunta, ah, mas por que você fez esse estudo? Por que esse resultado deu isso? Por que você está apresentando a vacina com esse sistema, com essa tecnologia, com essa forma de disponibilização? Eu fazia muitas perguntas que quem tinha que responder eram os desenvolvedores, e agora eu tenho que ajudar a responder os reguladores que estão perguntando. Então, é uma outra forma de olhar o desenvolvimento de vacina. Verdade. Ô, Tiago, eu estou desconfiado que eles pensaram assim, cara, eu quero que o Gustavo venha trabalhar com a gente, vamos criar um cargo que se encaixe certinho na carreira e na experiência dele? Aí a gente faz o convite, faz um processo seletivo ali e tal, né? E segue com o processo, porque como encaixou, Tiago, essa atividade que o Gustavo está exercendo agora no IVI com aquilo que ele já vinha executando já dentro da agência reguladora, né? Por mais que você tenha dito agora, você está do outro lado da conversa, mas você tem essa cancha, essa experiência do lado regulatório. Então, eu acho que tem muita coisa para agregar para as pessoas, para as empresas que estão, as equipes que estão desenvolvendo as vacinas. É, eu acho que teve alguns ajustes, sim, na verdade. Teve uma negociação. Eu passei por cinco entrevistas para entrar lá, né? Cara, caramba. E foram com diferentes diretores e tal. E nessa negociação, a gente falou um pouco sobre o que era o escopo do trabalho, tanto que foi nessa negociação que inicialmente eles falaram, não, vá, você vem morar aqui em Seul e tal. Eu falei, olha, não vai dar, não. Se eu morar em Seul, no momento, não vai dar. Eu estou construindo uma casa aqui em Brasília, não dá para eu morar em Seul, não. Agora, pelo menos. Nesses dois anos, eu não vou morar lá, não. Mas teve uma negociação também com essa parte do que eu fazia aqui e o que eu poderia acrescentar lá, né? Porque eu acho que é isso também. Quando a gente muda, uma transição de carreira, assim, na minha visão, sempre tem que ter, sempre esteve na minha perspectiva pensar o que eu posso, o que eu vou fazer, o que a minha bagagem vai contribuir para essa nova posição que eu vou ter. Então, isso norteou muito a minha decisão. Ah, legal. Super legal. É que, na verdade, acho que toda a bagagem, tudo que você já desenvolveu, na verdade, você está usando para fornecer cada vez mais informação, agora, a nível global, né? Porque fornecia muito aqui internamente. Teve sucesso, sei assim que dá para se dizer, a gente acompanhando nos bastidores. Gustavo, o que foi a pandemia, né? E, assim, a gente acompanhou muito do processo de você estar à frente, dando entrevistas, justificando o porquê de tomar uma decisão ou outra. Então, imagina, né? Levar isso para níveis globais é, realmente, é justo, na verdade, né? Eu acho que tem que seguir aí com o desafio, realmente, né? Gustavo, e assim, para a gente tentar entender, assim, um processo de desenvolvimento de uma vacina, em pequenos passos, assim, é possível dizer, assim, só para quem está escutando a gente, esse episódio é um oferecimento de Matrix LCMS, a melhor experiência para a sua análise cromatográfica. Claro, não. Assim, o primeiro passo, quando a gente vai pensar numa vacina, tem duas questões, assim, principais. Primeiro, a gente precisa saber o que a gente pretende prevenir com a vacina, né? E tem, nessa pergunta, tem várias respostas possíveis, né? Então, por exemplo, a Covid-19, que é o que está mais fresco aí na nossa cabeça. Quando as vacinas foram idealizadas para a Covid-19, a primeira pergunta sobre o que a gente quer prevenir tinha a ver com o fato de que a Covid-19 estava impactando muito os serviços de saúde e causando muitas mortes. Então, a vacina desenvolvida, a urgência da vacina precisava ser vacinas que pudessem prevenir a Covid-19 para as formas graves e para a morte. Pensando nisso, tem que pensar numa tecnologia. E aí tem diferentes tecnologias, né? Tem vacinas de vírus inativados, então você pega o vírus e impede ele de replicar, e aí ele vai gerar resposta imune. Tem vírus atenuados, ou seja, você diminui a capacidade dele de causar danos. Tem proteínas, tem pedaços de material genético, como as vacinas de RNA, né? Então, decidindo a tecnologia e decidindo qual é o alvo, a gente começa o desenvolvimento de uma vacina. E aí, o grande desafio que a gente tem, primeiro, na parte de tecnologia, é conseguir chegar em uma técnica que garanta que você vai ter mesmo, por exemplo, um vírus inativado, você vai ter mesmo um RNA que vai ficar estável, né? Então, por exemplo, a Covid-19 trouxe a tecnologia do RNA como uma vacina de uma forma que não existia antes. Então, é um RNA que consegue ser estável, né? Você vê que, por muito tempo, até a formulação avançar, a vacina tinha que ficar congelada a menos 90. E você ter uma vacina agora de RNA que consegue ser estável, consegue gerar resposta imune, é uma evolução fantástica na tecnologia. Então, você tem que achar o método adequado da tecnologia para garantir que essa forma de vacina que você desenvolveu vai gerar resposta imune. E aí, para gerar resposta imune, são feitos desenvolvimentos clínicos, né? Então, você começa com modelos animais, você injeta a sua tecnologia pensando, não, e aí, os ratos estão gerando anticorpos? Respondem. Respondem. E quais são as reações adversas que elas estão causando? Então, você já faz um perfil de segurança e de eficácia em animais. Para depois ir para os estudos em humanos que precisam começar devagar. Você já não pode pegar milhares de pessoas e submeter a uma vacina sem a gente ter resultados dos modelos animais e também do que a gente chama das diferentes fases, né? A gente viu aí na pandemia várias pessoas falando fase 1, fase 2, fase 3, esses conceitos que eram e que são ainda muito científicos, muito técnicos, hoje estão bem mais popularizados. A fase 1, que é uma fase mais com um número menor de pessoas, então, você começa devagar para verificar se aquilo que a gente viu nos animais também acontece nos homens, nos humanos. A fase 2, onde a gente explora, por exemplo, diferentes esquemas de dosagem, então, uma dose, duas doses, intervalo de doses, três meses, 28 dias, tudo isso é testado em estudos exploratórios para depois chegar na fase 3 com milhares de pessoas. Só que quando a gente tem milhares de pessoas mostrando que realmente a vacina é segura e eficaz, é que a gente tem a aprovação. Então, de uma forma assim, bem resumida, mas também meio cheia de detalhes, eu tentei explicar quais são os passos aí. Ah, legal, legal. Porque, assim, o brasileiro, ele tem a característica, de forma geral, de ele virar especialista em guerras nucleares a vacinas de Covid em cinco minutos, né? Leio ali meia dúzia de palavrinhas, três, quatro parágrafos, virei especialista a ponto de poder debater, discutir, debater a tua opinião ainda. E é complicado. Mas é importante a gente ter esse esclarecimento, Thiago, de alguém que está ali, dentro, vivenciando o processo de um especialista da área também, né? Com certeza. É até, assim, pegando o gancho, até, Gustavo, dessa época, né, que a gente viveu da Covid, né? Você trabalhou no... Você foi gerente da parte de segurança e eficácia também de medicamentos, né? E como que você viu, assim, de dentro essa questão, no caso da vacina da Covid-19, essa necessidade de aprovação diante da segurança e eficácia, né? Como foi tudo muito acelerado, né? A gente sabe que é um processo burocrático, justamente porque precisa ser, né, para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos, mas, para esse caso específico, como é que foi viver isso tudo, assim? É, isso, não só a Anvisa, e não só o Brasil, mas todos os reguladores, eles passaram pela mesma situação, que era a necessidade de dar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, não abrir mão dos critérios de segurança, eficácia e qualidade dos produtos que iam ser disponibilizados. Então, essa balança foi algo que teve que ser ponderada por todos nós, todos os reguladores do mundo. e a gente teve muito apoio entre nós, para poder chegar nesses critérios mínimos que garantissem que os produtos pudessem ser utilizados. Então, a gente, nessas discussões, a gente fazia discussões a cada 15 dias com os reguladores de vários países e ali a gente falava, tá, quais são os critérios mínimos para que a gente possa provar a vacina? A gente chegou num critério, por exemplo, 50% de eficácia foi o critério que, nas contas epidemiológicas, mostraram que já traria um benefício muito grande para a aprovação de vacina. E segurança, mínimo de dois meses de acompanhamento quanto a reações adversas. Esse critério que foi internacionalmente discutido, ele é um critério que tem por base, esse é um critério que não vale para qualquer vacina, ele vale para a vacina Covid-19 porque a gente fez uma conta sobre o risco do vírus, o risco de morte, o risco de casos graves e o quanto que a vacina consegue proteger contra esses casos. Então, foi por isso que a gente teve muito respaldo. Para mim, foi um momento que é desafiador em vários aspectos, mas ter esse respaldo e saber que estamos alinhados às melhores práticas internacionais, isso faz com que eu também saiba que eu estive no caminho certo. a equipe técnica esteve no caminho certo sempre. Então, mesmo quando vieram várias pressões falando qual o interesse da Anvisa em aprovar as vacinas, por que a Anvisa está abrindo mão, a gente sempre ficou muito tranquilo porque a gente sabe que eram discussões científicas, eram discussões técnicas baseadas em dados que trouxeram esses resultados que a gente tem visto. E olha que legal, eu particularmente eu não sabia que houve uma discussão internacional a ponto de definirem critérios mínimos para aprovação de vacina, Tiago. Isso mostra mais uma vez o quão sério a agência leva a esse tipo de assunto e rechaça qualquer tipo de crítica que venha, a questão mesmo que o Gustavo falou, qual o interesse da agência. Cara, a gente não tem interesse. Aliás, temos salvar vidas levando em consideração segurança e eficácia e qualidade do produto. A gente agradece muito, inclusive, esse tipo de approach que foi tomado e eu acho que afirmar isso e até divulgar cada vez mais porque a gente sabe que naquela época teve um murmurinho, teve alguns grupos que queriam pintar a Anvisa como realmente tendo interesse e a gente sabe que não é esse o fato. Gustavo, o que deve? A Anvisa com certeza saiu o mais forte da pandemia ali de quem não conhecia e a que você deve isso de fato? Esse ponto, se você pudesse falar o que você deve porque a sensação que a gente tem é que, cara, assim, olha, estamos com a Anvisa e a gente está muito seguro. Já tomei muita exigência da Anvisa, já lembrei muito de vocês, mas muito obrigado por esse momento. Eu acho que tem dois fatores principais. O primeiro é esse que a gente, a segurança que a gente passou foi baseada no fato de que existia esse respaldo científico e as decisões sempre foram baseadas em critérios científicos e transparentes. A Anvisa sempre foi muito transparente, então se você acessar o site você vai ver todos os dados, todos os estudos, todo o racional técnico-científico que a gente usou para provar, para reprovar, a gente não só provou, a gente reprovou algumas também que foram bem polêmicas. E acho que esse é um ponto. E o outro ponto é o fato até nessa... Agora que eu estava na Coreia, eu estava em um evento onde tinha mais ou menos 30 países e pessoas de várias agências e também produtores de vacina. E as realidades são muito distintas no aspecto de agência reguladora. A Anvisa é uma agência reguladora independente, então ela é uma agência reguladora que toma suas decisões baseadas em critérios técnicos, mas que não tem nenhum caráter político. Então assim, pode mudar o ministro, pode mudar o governo, pode mudar o que for e as regras, os critérios técnicos da Anvisa se mantêm. Mas tem agências que não são assim, tem agências que são mais ligadas ao governo, então a gente faz essa diferenciação, as agências reguladoras que são mais, que conseguem resultados técnicos melhores, são agências que são agências de Estado, então elas não são agências que mudam com o governo, o Estado ele não muda, o governo muda, e aí o governo muda, a ideia muda, a diretriz muda, a política muda, toda essa ideia, essa forma de trabalhar, então por isso que eu acho que esses dois fatores que explicam um pouco assim essa, na minha visão, a forma como a gente conseguiu ter essa visão assim da sociedade. Sim, sim, nesses encontros internacionais vocês tinham noção das agências que eram enviesadas politicamente e das que não eram enviesadas politicamente? essas que tinham um certo viés político, o peso da palavra deles tinha um peso tão igual quanto aquelas outras agências que não eram enviesadas? É, não, 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 porque fica claro ali, quando tem uma, não tem como você... Interesse por trás, né? Porque assim, os critérios, eles, os critérios científicos, a ciência, ela é mutável, a ciência pode mudar, a ciência evolui em vários aspectos, né? Mas a ciência, ela parte de uma premissa que é método, né? Tem um método para chegar num resultado, né? Se você não usa dessa premissa, então, o que ficava claro era isso, se você não está usando um método científico para justificar uma decisão, você está enviesado. e aí, como é que, como é que, aí, se a, por exemplo, vamos supor que uma agência falasse, olha, eu acho que essa vacina, eu aprovei essa tal vacina aqui, né? Se ela não explica por que que ela aprovou, quais foram os critérios, o que que ela olhou, quais são os dados de segurança, quais são os dados de eficácia, quais são... Como é que a gente vai levar em conta? Então, aconteceu muito isso, por exemplo, a gente chegou a vacina aqui que a gente falou, tá, mas perguntou para o país, como é que você aprovou? Ah, mas eu aprovei e foi isso, eu aprovei. Aí não explica, aí não tem como, entendeu? Não tinha os dados ali, né? Estava aí, aí não tem como, quer justificar em que embasamento, né? Ali a situação. E não é, e aí, Tiago, não é só não ter o dado, não é, por exemplo, o dado da vacina até tinha. Agora, se você, a agência, não fala como ela olhou esses dados, o que que ela, o que que ela revisou e como ela chegou a essa conclusão, isso que fica uma situação difícil de, de aceitar, de incorporar. Então, por isso que, porque a nossa função, né? Na verdade, a gente, a gente brinca que a agência reguladora, os reguladores, são os piores peer reviewers de artigo, né? Porque eles são aqueles que vão, eles não vão só olhar o resultado, vão ter que olhar todos os dados, né? Os dados brutos, os laudos. Se você não faz esse trabalho, você só tá pegando o que o desenvolvedor fez e falaram, tá bom, tá tudo ótimo. A gente viu vários casos em que o desenvolvedor chegava, ah, minha vacina funciona 100%. Aí a gente ia ver os dados não eram bem assim. É complicado, falar é uma coisa, provar é outra, né? Exatamente. Gustavo, e assim, a gente sabe, né, que a elaboração de um medicamento, processo de registro, garantia, igual você tá comentando, segurança e eficácia, ela é um processo trabalhoso, burocrático, né? Só que, assim, dentro desse período que você tá, dentro da Anvisa, você tá saindo por um período, mas vai voltar, o que que tá sendo feito, né, pra desburocratizar, ou mesmo, assim, minimizar essa burocracia durante o período que você tava, e também o que que vem por aí, assim, de desburocratização. Também não sei se isso é possível, até que ponto, mas se você puder falar isso, né, sobre, e assim, mesmo garantindo a segurança e eficácia, né, do medicamento. Eu acho que o legado que esse processo de aprovação de vacinas pra Covid deixou pra agência na aprovação de outros medicamentos, talvez, né, Thiago? É, eu, eu acho que, assim, primeiro, muitos dos procedimentos administrativos, eles tiveram que ser simplificados pra que a gente pudesse ter respostas rápidas. Naquela balança que eu falei entre dar resposta rápida e manter os critérios, nessa parte de dar respostas rápidas, a gente otimizou uma série de questões administrativas pra que a gente pudesse ter respostas mais rápidas. Então, um exemplo é mesmo a possibilidade de ter, e a gente fez muito isso na pandemia, a possibilidade da gente, primeiro, fazer uma avaliação prévia sobre os estudos e sobre os dados antes da formalização do pedido, ter um overview, porque aí a gente já consegue saber, por exemplo, olha, você precisa entrar com tais dados, esses dados precisam estar muito claros, esses dados precisam ser explicados de maneira detalhada, pra poder orientar mesmo a entrada, porque um dos grandes problemas no atraso é porque os dados, a documentação, elas chegam de uma forma incompleta, ilegível, que ninguém consegue entender, e aí isso acaba atrasando. Então, a gente fez esse trabalho, então, primeiro, de uma pré-submissão pra orientar as empresas, ó, você vai ter que mandar, você vai ter que explicar dessa forma e tal, e também, durante a avaliação, a gente, a gente abriu a possibilidade de fazer reuniões de esclarecimento. O que antes era, por exemplo, ó, eu recebi seu pedido aqui de aprovação de vacina, eu olhei aqui, não entendi uma série de coisas, eu devolvo pra você e falo, ó, tá aqui uma lista de 100 itens de exigência que você precisa responder. Agora, na pandemia, e isso, algo que avançou muito na Anvisa, a gente consegue fazer reuniões, a gente lê, a gente vê os dados, a gente chama a empresa e fala, olha, deixa eu entender aqui, me explica, vamos entender junto aqui, e isso agiliza bastante também, porque a Evita tem que mandar, voltar, responder, aí não responde direito, etc. Então, acho que a comunicação entre Anvisa e desenvolvedores e pesquisadores melhorou e isso, na minha visão, resulta em menos tempo e menos burocracia. Sim, isso é verdade. A Anvisa, ela deixou de ter um papel único e exclusivamente regulador, como também orientador, nesse seguinte sentido, vamos conversar, olha, o que você mandou tá ok, precisa complementar isso pra gente poder agilizar o processo e todo mundo sai ganhando. Vamos fazer junto? Então, pegou na mão da pessoa aqui, quase isso, né, Tiago, e vamos caminhar junto aqui, nós dois. Eu vou te ajudar, mas você precisa se ajudar também. É o processo de comunicação, né, na verdade, né, é um processo interno, assim, Gustavo, da Anvisa aí, nesse sentido mesmo, melhorar, não melhorar, mas assim, aumentar a comunicação mesmo, de fato, né, com as empresas. Exatamente, e assim, eu penso que, eu sempre fui dessa ideia, de uma, eu fui, por muito tempo na Anvisa, eu fui, fui inspetor, né, inspetor, então eu fazia as inspeções nos centros de pesquisa, e, era, era interessante, assim, porque o centro de pesquisa, é, é um requisito da Anvisa, que os centros que vão fazer estudos, como o estudo de Birk Valencia, ou mesmo pesquisa, que sejam inspecionados, no caso da Birk Valencia, vocês tem que ser inspecionados, antes de conduzir os estudos, e eu era inspetor, muitos anos eu fui inspetor, que ia lá no centro, inspecionava, para verificar se estava tudo certo ou não, e, é muito interessante, que o meu perfil sempre foi, e, algo que mudou, que tem mudado na Anvisa, sempre foi o perfil de ir na inspeção, e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui precisa mudar, melhorar, isso aqui, orientativo, né, é, uma inspeção que era uma oportunidade, de aprendizado, mas, tem o perfil do inspetor, que chega e, fala assim, está errado, e vai embora, e não quer saber, entendeu, volta, vai embora e fala, só volta aqui, quando tiver tudo certo, se vira para arrumar, entendeu, então, tem isso, tem isso também, tem um caráter, punitivo, né, eu sou mais da teoria, de assim, eu vou lá, se eu estou lá, na primeira vez, fazendo uma inspeção, eu vejo um monte de problema, eu faço, eu explico, olha, isso aqui é um problema, faça orientação, mostra como tem que ser, e aguardo as melhorias, já numa segunda vez, uma terceira, aí é outra história, porque aí você já teve a sua orientação, você já teve a sua oportunidade, aí você está sacaneando mesmo, aí merece, merece uma sanção, né, sim, mas, assim, na verdade, essa é uma forma de olhar, né, isso não está escrito, não é regra da Anvisa, que ela vai ser assim, então, acho que, mas eu acredito muito nisso, eu acho que é por isso que a gente conseguiu resultados bons aí na pandemia, se a gente fosse, assim, punitivo, total, a gente não ia ter, provavelmente, nada. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, e também o nosso canal no YouTube, se inscreve lá se você não é inscrito, e curte os nossos vídeos, isso nos ajuda muito. Que legal, Gustavo, sim, eu acho que é necessário isso, na verdade, assim, Gustavo, você falou uma palavra que é muito necessária, que é comunicação, e assim, a gente até acompanhando, todo o processo nos bastidores, a gente tem até a impressão de que, internacionalmente, também está tendo um contato maior, também, por exemplo, com o ICH, e assim, isso de fato está acontecendo, e qual seria a importância do Brasil participar dessas decisões também, Gustavo? O ICH é um desses fóruns, de agência reguladora, na verdade, o ICH não é só de agência reguladora, tem indústria também, tem associação de indústria, e a ideia é que é uma ideia sensacional, se você, a regulação, ela não pode ser uma barreira, para o acesso a produtos, ela tem que ser uma forma de, que garantir que os produtos tenham qualidade e segurança eficaz, e a gente vê que existe muita diferença entre os países, na hora de fazer a regulação, e a ideia do ICH foi essa, vamos criar conjuntos e regras que sejam harmonizadas, para evitar esforços desnecessários, e para evitar problemas regionalizados, que muitas vezes não fazem sentido, técnico, sentido. Sim. E, por muito tempo, o ICH foi só Japão, Estados Unidos e Europa. É. Depois, só de 2012, a partir de 2012, que eles começaram a se abrir para outros países, foi quando o Brasil rapidamente entrou. e foi muito importante, porque a Anvisa sempre tinha sido considerada, principalmente para indústrias multinacionais, como uma caixa preta, porque eles não sabiam o que viria de exigência, quais eram os critérios, então era essa sensação de insegurança. E, à medida que a Anvisa foi para o ICH, começou a implementar, começou a implementar os guias aqui no Brasil, e começou a participar ativamente das discussões, com a experiência também que foi adquirida, de um país que tem uma história própria. A gente tem a criação da Anvisa em 1999, veio no momento em que o mercado farmacêutico estava lá. A gente brinca que os registros eram só entregar RG e CPF que ganhavam registros. A gente não tinha ideia do que tinha dentro das caixinhas, nas formulações, nem nada disso. E a gente teve que mudar tudo para ter a realidade de hoje. Então, é uma realidade muito diferente dos Estados Unidos, Europa e Japão. Então, a gente criou muita experiência, nesse sentido, e a gente tem muito para compartilhar. Então, foi fundamental a participação, é fundamental a participação do Brasil, nesse aspecto, e também para permitir que as indústrias brasileiras possam levar os seus produtos lá fora, sabendo que estão cumprindo com quesitos que são alinhados com as melhores práticas internacionais. É verdade. E isso facilita muito, Thiago, o lado das empresas também, porque você tendo um produto vistoriado pela Anvisa, aprovado pela Anvisa, e a Anvisa está em alinhamento com esses órgãos internacionais, significa que o seu produto pode ser comercializado lá fora. Pode. A chance dele ser submetido e aceito num processo mais acelerado e rápido, aumenta. O que também aumenta também a arrecadação, enfim, gera mais emprego, faz a roda girar. Eu acho que é bom para todo mundo, principalmente para a população, porque a régua sobe, mas sobe de forma igual para todo mundo. Fica bem legal. É uma ação importante, na verdade. Mas, assim, Gustavo, para eu entender daí, você acha que o fato de ser uma população tão grande também aqui no Brasil, traz esse tipo de reflexo? Porque até na pandemia, a gente ouviu falar que aqui teve uma procura muito grande pelos fabricantes, justamente porque era um mercado uma população muito grande, na verdade, né? É, eu acho que, sim, o Brasil, ele foi, na pandemia, um grande atratador, um grande... Alvo das indústrias. Alvo, é. Um grande alvo das indústrias, mas foi uma grande oportunidade de conduzir estudos. Então, a gente fez muitos estudos aqui no Brasil, porque, por causa da nossa população, isso foi importante para desenvolver a capacidade técnico-científica aqui do país, e esses estudos, eles só puderam acontecer aqui no Brasil, porque a gente já estava alinhado às melhores práticas do ICH, por exemplo, de pesquisa clínica, de boas práticas clínicas. Mas, também, a população brasileira, o mercado brasileiro é um mercado interessante. Por muito tempo, a gente teve indústrias farmacêuticas vindo para o Brasil e querendo vender os seus produtos. A gente está no que a gente chama de primeira onda de submissão, né? Primeira onda de submissão é o seguinte, né? Quando chega um produto novo, eles buscam lançar naqueles países que são mais estratégicos, que vão ter mais experiência de mercado. E o Brasil, ele... Agora, ele é considerado na primeira onda de submissão, que também traz uma nova perspectiva. Então, tudo isso é reflexo desse trabalho de alinhamento às melhores práticas que a gente está vivendo. Interessante. Gustavo, eu li recentemente uma notícia que foi publicada até, foi aprovada pela FDA, uma aprovação, aliás, né? Uma aprovação no medicamento baseada em evidências do mundo real. Real world evidence. Primeiro, o que seria isso? Assim, se você puder dar um review rapidinho, né? E o que vem por aí, né? Diante de uma situação como essa. Pois é, dados de vida real ou dados de mundo real, esse termo ainda não está chancelado aqui. Mas, assim, sempre dá uma impressão de que, assim, ah, mas então esse é dado de vida real, então quer dizer, é real, né? Então, é um dado que realmente reflete o que acontece no medicamento. Na verdade, é um grande desafio, porque é o seguinte, o estudo clínico randomizado, controlado, o estudo clínico que foi feito, por exemplo, para as vacinas, né? A gente divide metade placebo, metade toma placebo, metade toma medicamento. Eu comparo o efeito desses dois, controlando tudo, controlando a alimentação, controlando a medicação que o voluntário toma. A gente chama de controlado, porque é isso, né? O pesquisador controla tudo, a hora que vai tomar, tudo que vai tomar. Esse ainda é o padrão ouro para se registrar um produto, porque ele elimina todos os vieses possíveis. Mas, a gente, o que tem avançado na discussão de aprovação e desenvolvimento de medicamentos e vacinas são justamente esses dados de vida real. Esses dados de vida real são os dados que são gerados, por exemplo, em bancos de pacientes, né? Então, por exemplo, para doença rara é muito comum, aqui no Brasil menos, mas lá fora as empresas terem bancos dos pacientes e coletarem, por exemplo, todo mês, quando ele for pegar o medicamento, ele pega os dados de segurança, os exames que são feitos, né? O quanto está evoluindo, né? Contra a doença. Então, os bancos, assim, ou, por exemplo, dados até de smartwatches, né? Então, dados de frequência cardíaca que são acumulados. Então, assim, dados de vida real são dados que são coletados de fontes diversas, mas que não fazem parte de um estudo. Então, quer dizer, o paciente não está controlado, participando de um estudo, as pessoas estão coletando seus dados, por exemplo, de smartwatch e passando para uma nuvem, mas sem nenhum controle. Então, assim, o dado de vida real é uma evidência... Interessante. É interessante. Ela é uma evidência que tem que ser diversificada. Então, a ideia é você pegar de fontes distintas para poder chegar a uma conclusão. Então, por exemplo, né? Esse primeiro medicamento que foi aprovado é a ampliação de uma indicação, né? Então, o tacrolimo era um produto que ele era usado para um tipo de transplante, como imunossupressor de um tipo de transplante, e ele foi... E ele passa a ser usado para um tipo de transplante, por exemplo, cardíaco, que ele não era indicado antes, mas o dado na vida real mostrou que, ao utilizar esse medicamento também, como off-label, né? Essa discussão do que é off-label é o que não está na bula. Mas também se observou e se coletou dados que mostram que tem um perfil interessante. Então, esse tipo de evidência, ele pode ser usado pelas agências reguladoras e tem crescido cada vez mais a possibilidade de se utilizar dados que não vêm de estudos controlados. E aí, os desafios são esses, né? Primeiro, é o fato de que eu preciso ter qualidade nesse dado. Então, não pode ser qualquer dado. Uma pessoa pegar e anotar no caderno, por exemplo, ah, hoje meus batimentos estão em tanto, amanhã estão em tanto, né? Ou a minha pressão está 12 por 8, amanhã está 11 por 8. Qual é a qualidade desse dado? Quão confiável é esse dado? Quão rastreável é esse dado? Então, essa é uma pergunta que os reguladores se fazem na hora de aprovar um tipo de dado como esse para uma decisão. E outro aspecto é se você vai fazer... Tem duas formas de você gerar dados, né? Tem uma forma que a gente chama de retrospectiva. Então, quer dizer, você... De analisar dados, né? Você tem os dados... Você já tem os dados, depois você analisa e tem a prospectiva. Você primeiro faz uma proposta e depois você gera os dados para depois analisar. Quando você faz uma análise retrospectiva, os dados estão lá, né? Então, você tem aquele mundo de dados e o pesquisador pode usar da maneira que bem entender. Então, pega aquilo que interessa, não pega aquilo que não interessa. Então, vai... Então, tem uma fragilidade muito maior ainda para se tomar uma... Para se usar para uma decisão. Quando é um prospectivo, já é mais controlado. Então, o cara pensa antes. Olha, eu vou pegar dados que provém de tal banco, eu vou usar tal critério de inclusão, tal critério de exclusão. Então, é algo que faz mais sentido. Então, é uma tendência... Então, sim, como conclusão. É uma tendência usar dados de vida real. Já temos vários exemplos. Esse exemplo do FDA. Já temos exemplos aqui no Brasil com a vacina da Coronavac para criança que veio de estudos observacionais, veio de estudos... Veio do uso em algumas pesquisas que não são pesquisas controladas e randomizadas. Por exemplo, do Chile, né? O dado do Chile que subsidiou a aprovação da Coronavac para criança era um dado de meio milhão de crianças que foram vacinadas. E eles estavam coletando os dados num banco lá no Chile. Funciona muito bem esse banco deles. E que eles coletavam, assim, a pessoa foi vacinada. E quantos desses vacinados tiveram COVID? Então, é... Está crescendo, mas ainda é um grande desafio. Entendi. Ô, Gustavo, a gente percebe que você tem uma desenvoltura muito boa, muito excelente, assim, para falar com a mídia. E, assim, olhando o teu currículo e fazendo uma analogia com os nossos aqui, a gente não tem esse preparo para social... Mídia social, para dar entrevista, usar as palavras corretas nos lugares corretos, os termos mais adequados. Você passou por um treinamento ou é um dom, assim, que você descobriu e tem... Como é que foi esse desafio aí, Gustavo? Bom, assim, primeiro, nunca, quando eu assumi a gerência geral, me falaram que eu ia ter que fazer isso que eu fiz. Então, assim, eu não sei se eu... Não estava implícito no caso. É, não estava. Não estava com isso. Essa preparação prévia eu não tive. Mas a assessoria de comunicação da VISA é muito boa e eles fizeram... No dia que foi um treinamento, mas eles falaram uma... É, eles falaram uma coisa que eu acho que serviu muito para mim e que eu acho fundamental, que é o seguinte. Assim, muita gente tem medo da entrevista pensando assim, ah, mas e se perguntar uma coisa que eu não sei, né? Eu vou gaguejar, o que eu vou fazer? Ai, como é que eu vou, né? Ou sei lá e tal. A coisa que o pessoal da assessoria de comunicação me falou foi o seguinte, é... Se coloca no seu lugar. Quem é você? Você é o gerente geral de medicamentos da Anvisa. Você vai falar sobre o quê? Sobre vacina, né? Então, é isso que você vai falar. O que você tem para oferecer é isso. Então, pode... O jornalista pode perguntar sobre qualquer coisa. Ele tem o direito de perguntar sobre política, sobre vida pessoal, sobre, sei lá, qualquer coisa. Ele pode, na hora, lhe perguntar. Mas você, sabendo o que eles falavam para mim, né? Você sabendo o seu lugar e sobre o que você vai falar, você fica tranquilo dizendo, olha, isso eu não vou responder, isso não é da minha alçada, isso não é meu escopo e tal. E, na verdade, os jornalistas, então, assim, eles já me prepararam dessa forma, me deixaram tranquilo, assim, de que se chegasse uma situação em que o jornalista começasse a viajar, perguntando outras coisas, eu teria que falar isso. Mas eu não precisei falar isso em nenhum momento, porque os jornalistas também, eles já vão sabendo, e esse é o trabalho da assessoria de comunicação, que eles falam para os jornalistas, olha, o Gustavo, ele é gerente geral de medicamentos, ele vai falar sobre vacina. Então, não é para ficar perguntando sobre a política, sobre votos, nada disso, porque não é o foco da entrevista, entendeu? Então, acho que foi isso que foi o resultado. O trabalho e equipe, hein? O trabalho e equipe, é. Então, na verdade, assim, o jornalista ia perguntar sobre vacina, eu ia falar sobre vacina, então está tudo certo. Então, estou fazendo isso aí. Só a realidade de paz, gente. Tranquilidade, vai lá, na unidade, faz o seu. É, e aí, assim, o desafio também é, uma coisa que a Ascon falou, me ajudou, foi, quando você está numa televisão, você está falando para pessoas que não sabem do que você está falando, não entendem as questões técnicas. Então, ajustar a linguagem, adaptar a linguagem, é se colocar, isso também é um exercício de se colocar no lugar do outro. Se eu começar a falar sobre coisas que são muito técnicas, são muito detalhistas, são muito... Um vocabulário que é próprio de pesquisa clínica, de farmacotécnica, de biotecnologia, as pessoas não vão entender, isso não vai trazer nada. Então, assim, para quê? Pior, pior. As redes, os jornalistas, enfim, vão chamar especialistas daquela área para que cada um faça a sua interpretação em respeito daquilo que você disse. Então, daí surgem as demais interpretações, ou outro perigo. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que o treinamento foi esse, me colocar no meu lugar e me colocar no lugar e me colocar no lugar de quem está ouvindo, para que também seja algo que faça sentido. seja palatável para todo mundo, da pessoa que tem pouco conhecimento à pessoa que tem um conhecimento mais avançado. Exatamente. Então, eu acho que quem tem o conhecimento mais avançado, se pegar as minhas entrevistas, vai falar, ele está fazendo uma linguagem, assim, ele está fazendo bem superficial, porque se eu aprofundar, aí não dá. Numa entrevista, como é que eu aprofundo? Exato. Exato. Faz sentido, faz sentido. Gustavo, 19 anos de carreira na Anvisa, sete cargos diferentes, de consultor técnico a gerente geral. Fazendo a retrospectiva desse período da sua carreira, o que você considera que foi o seu maior legado, assim, para a agência ou para o seu país como um todo? Ah, eu acho que eu acho que legado tem a ver com essa com isso que com alguma mudança ou algo que tenha significado para as pessoas, né? Eu acho que não tem como negar que a forma como a condução aconteceu na Covid-19, na pandemia, eu acho que é um grande legado, assim, porque eu acho que na área de medicamentos, na área de produtos biológicos, a oportunidade que eu tive de interagir com as diferentes pessoas lá do setor e num momento de tensão em que... Porque, assim, ser gestor do serviço público tem uma série de desafios. Com certeza. Porque o gestor da iniciativa privada, ele pode... ele pode pegar desligar e desligar o funcionário que não está trazendo um resultado, né? Exato. No caso do serviço público não é bem assim, né? Você precisa... Você pode até desligar, só que... Só que é um processo que é desgastante, demorado, porque, né? Precisa de muitas evidências, de problemas e tal. Na iniciativa privada, você pode falar, ó, não, não temos mais interesse, sai. No serviço público você não pode fazer isso. Então, o gestor de serviço público, ele precisa ser um gestor motivador. Ele não pode ser um gestor punitivo também. Um gestor que... Um gestor que só cobra e não motiva. Então, foi por isso que eu acho que teve um grande... Um grande desafio para mim, assim, foi esse, né? Motivar as pessoas a darem resposta. Porque eu não era eu que estava fazendo as análises, né? Sim. Eu revisava as análises, eu ponderava as análises, mas eu não estava ali fazendo. Eu não tinha como fazer as análises com todas as vacinas. E até porque são equipes multidisciplinares, né? Tem o pessoal da biotecnologia, tem o pessoal da segurança, tem o pessoal da eficácia, tem o pessoal de bulas e rotulagem. Então, assim, é uma equipe enorme de pessoas. Tem os estatísticos. Então, eu tinha que garantir que os resultados fossem entregues. Então, isso foi um grande desafio, assim, para a minha carreira de gestor. E acho que ficou um legado, assim, também, de como levar as coisas para conseguir resultados sem ter que ser um gestor que pune as pessoas. Que cobra e só cobra. Cobra, mas também motiva. Legal. Isso é importante ver. Ainda mais na partição pública. É legal que é uma maneira, uma ótica diferente, né? Também, né, Gustavo? De olhar sobre, né? A gente sabe aí que eu acho que no passado as coisas eram mais, né? Pesado, mas, assim, não precisa disso. No fundo, no fundo. A gente pode ter um direcionamento aí muito mais leve, mas que todos ganham com isso, né? Gustavo, mais um detalhe aqui também. Pessoal, agora nós temos o nosso website chromaclass.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações dos nossos cursos, nossos e-books e todas as outras informações do Chroma Class. Quais são as qualidades que você considera imprecidíveis para um profissional para que ele consiga atuar de forma destacada na Anvisa e até mesmo no IVI, né? Para que ele tenha, assim, porque, querendo ou não, você está em evidência, você vira uma motivação para muitos profissionais, tanto para a carreira pública, agora no IVI também. É, assim, eu posso falar da minha perspectiva, né? Ok. Do meu ponto de vista. Eu sou um tipo de profissional e eu acho que é uma qualidade que eu valorizo. é um profissional que não tem muito medo do novo, do desafio. Eu acho que o medo, assim, a cautela, a prudência é fundamental, mas o medo, eu já vi o medo paralisar muitas pessoas, medo do novo, medo do desconhecido, medo do que, de sair da zona de conforto, Você viu, são sete, cara, eu nem sabia quantos cargos eram, vocês olharam aí o... É, o nosso time aqui teve que fazer uma busca aí, estudar um pouquinho para conversar contigo. Mas, e você vê que os meus cargos, eles foram, eles foram, assim, que é uma coisa que não é comum também na Anvisa, não é absolutamente comum, mas eu fui coordenador, depois gerente, depois gerente geral. Mas, por exemplo... Teve uma proporção lógica, né? Mas não é, não é assim, que funciona. Por exemplo, eu fui chefe de várias pessoas que já tinham sido meus chefes, assim, a carreira não é, ela não é horizontal, ela não é vertical, assim, na sequência, como acontece na iniciativa privada. É. É. Todo mundo sobe junto, não é assim. Às vezes tem um destaque ali, tem um processo, uma qualificação maior. e na iniciativa privada, na verdade, assim, na iniciativa privada, você tem um plano de carreira, né? Então, você é sênior, você é júnior, depois você é pleno, depois você é sênior, depois você é coordenador, depois você... Na carreira pública, não é assim. Na carreira pública, você só pega cargo de gestão se você quiser, realmente, porque, porque, na maioria, para a maioria das pessoas não vale a pena, porque, assim, financeiramente não é tanta diferença e você vai ter uma dor de cabeça e uma responsabilidade muito maior. Então, assim, muitas pessoas ficam na sua zona de conforto. Assumir um cargo de gestão como esse, como o que eu peguei, esse último, né? Diante geral, faz com que a pessoa se destaque. Mas, também tem o ônus, né? De lidar com pessoas, de lidar com essa pressão, com essa exposição. Então, assim, tem alguns... Por isso que eu falo, alguns perfis... Isso não significa que é a carreira de todo mundo. Por exemplo, muitas pessoas que estavam na equipe trabalhando comigo são especialistas fundamentais e, assim, especialistas renomadíssimos na avaliação técnica, por exemplo, de biotecnologia, de vacinas, e eles são muito bons, assim, no que fazem. Mas eles são especialistas e que tem... O que dá o prazer no trabalho deles é, realmente, o processo. Focar no processo, focar ali na questão técnica e fazer o seu parecer. Esse é um tipo de trabalho também. E não é que não se destaca, é um trabalho que é fundamental. Então, por isso que tem perfis distintos, né? Eu, quando era inspetor, eu gostava muito de ser inspetor e ainda gosto, mas, né, não sei se eu voltar para a visa, não sei se eu volto ser inspetor, não, porque é bem... É bem cansativo, assim. Mas eu gostava muito porque o meu perfil era um perfil que eu achava que era inspetor, que era alguém que gosta de estar ali lidando com a empresa de forma a orientar, melhorar e tal, e etc. Eu lembro a primeira inspeção que eu fiz foi em São Paulo, num centro de pesquisa de um professor da USP. E aí, assim, durante a semana a gente fez inspeção e tal e identificou uma série de não conformidades. E aí, na reunião, eu era inspetor, eu era inspetor júnior e tenho um inspetor líder, né? Tem sempre o líder, eu era o júnior. E aí, a inspetor líder falou, não, vai lá, faz você a reunião final e fala todos os pontos, né? Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu comecei a falar, falei, ó, problema aqui, problema ali, problema... Aí o dono do centro, né, virou e falou assim, quem você acha que você é para vir aqui no meu centro falar que eu estou com problema, que eu estou com esses problemas aqui? Quem é você? Nossa! Tipo assim, começou assim, sabe? Minha primeira especial... Você já toma uma lenhada. Não, e aí, isso foi importante, porque eu... eu percebi que a maneira com que eu falei talvez tenha sido de uma maneira meio assim mesmo, tipo, ó, você está com problema aqui, você está com problema aqui, você está com problema... Eu poderia ter tido, assim, isso não justifica o que ele fez, que ele foi realmente bem babaca. Mas, mas, até porque você não trata um inspetor, né? Você não trata alguém que vai depois fechar seu centro, que foi o caso, fechou o centro dele, mas você não vai tratar alguém desse jeito, né? Sim. Não se trata. Mas aí, eu aprendi também a lidar e tal. Então, assim, eu acho que tem algumas algumas características nos profissionais que fazem com que vá para um caminho ou outro, entendeu? Então, por isso que, no meu caso, eu acho que o que me permitiu chegar onde eu estou hoje foi essa... Primeiro, essa mentalidade de não ter medo, de não me acomodar, isso não significa que eu sou inquieto, entendeu? Todo cargo que eu pego, todo lugar que eu entro, eu penso que eu vou ficar o resto da vida, eu sempre penso isso, entendeu? Eu penso... Quando eu virei coordenador, quando eu era inspetor, eu falei, não, você é inspetor o resto da vida. Aí, quando eu virei coordenador, eu falei, não, vou ser coordenador o resto da vida. Mas aí acontece, né? As oportunidades surgem e eu falo, não, vou tentar, vou ver, vou arriscar, acho que vai ser legal, vou aprender com isso e tal. Então, acho que essa característica eu acho que é boa. Sim, excelente. E talvez, Thiago, ele usa uma frase que ele... Ele pensa internamente uma frase que me marcou muito em várias das entrevistas que ele fez. Os benefícios são maiores do que o risco. Eu lembro, Thiago, quando... A minha esposa também, a farmacêutica, e quando a gente sabia que o Gustavo ia dar uma entrevista, ia participar de algum programa, enfim, você lembra antigamente que os nossos pais paravam na frente da TV para assistir Jornal Nacional e dava até boa noite lá para os apresentadores? Pois é, aqui em casa era assim. A gente sabia que o Gustavo ia fazer algum pronunciamento, alguma entrevista, a gente parava, a gente agendava. Não, peraí, eu, Gustavo, para tudo, vamos lá assistir. Cara, a gente assistia do início ao fim. De verdade, Gustavo. Eu acho que para a gente, assim, eu falo por mim, até mesmo pela minha família, pela minha esposa, você foi um porto seguro muito grande para a gente no quesito de informações úteis, informações válidas, informações verídicas, né? E fazendo uma pequena analogia com algo que eu aprendi recente, nesse mundo em que a gente está sendo bombardeado de notícias o tempo inteiro, fake news ou não, fica difícil você se informar de maneira assertiva o tempo inteiro. Então, uma dica que foi, que eu acabei ouvindo e se aplicou muito bem aqui foi, você valida a pessoa que está te dando a informação. A partir desse momento, você sabe que o que vem daquela pessoa para você, você trata de princípio como se fosse uma informação válida. E aplicando esse conhecimento ao que aconteceu aqui, foi isso. Cara, a gente confia no Gustavo ali. Ele está sendo, está fazendo um trabalho sério, está apresentando dados científicos, nós somos da área da ciência. E isso foi muito importante para a gente. Então, eu acho que em nome meu, minha esposa e de várias outras pessoas, muito obrigado por ser esse porto seguro nosso durante um período tão obscuro que a gente estava vivenciando. muito legal, muito bom, Bruno. Manda um abraço aí para a sua esposa também. Manda, sim. E eu acho que você falou muito legal que a gente, na comunicação, a gente precisa ter uma empatia com quem está falando. Então, se a gente não sente isso, a informação pode até ser uma informação importante, mas você fica ali com um problema. Então, e acho que é isso. O meu esforço foi esse, de ser uma comunicação que não, que fosse técnica, que fosse algo que fizesse sentido, que tivesse lógica e as pessoas pudessem entender. Então, fosse algo que ficasse restrito a um grupo ou outro. Sim, sim. E deu certo, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. É uma inspiração, na verdade, igual eu comentei lá no comecinho, Gustavo, a gente com farmacêutica, e agora você falando isso até e te conhecendo mais aqui, nesse bate-papo, que aí já tem um pouco mais de uma hora, é inspirador mesmo, para a gente continuar, me identifico com esse profissional que fica em busca, sabe, de alguns desafios aí na carreira, realmente. E assim, Gustavo, você falou de um profissional que você gostaria que trabalhasse contigo, né, quais são as características que você acha que é adequado e quais não são adequados, assim, qual profissional não daria certo para trabalhar com o Gustavo? É, aquele cara assim que, meu Deus do céu, não suporta essa característica dele, essa qualidade dele. É difícil. Eu sou bem, eu sou bem. Eu tenho um perfil bem de líder mesmo, né, eu? Porque ele sabe que eu sou bem. Eu sou bem, que eu fiz, né? É, então, eu consigo, eu falei isso, né, lá na, quando eu virei gerente geral e tinha umas pessoas que falavam assim, ah, ó, essa fulana aí ou esse fulana aí, não dá. Eu falava, não, vou ver, vou dar uma chance, vou ver qual é e tal. Assim, mas eu acho que um perfil que é antagônico ao meu é a pessoa que não faz as coisas por medo. isso não significa que, assim, as pessoas têm que também ser, né, fazer toda hora ficar, né, querendo fazer alguma coisa nova e tal, não queira se acomodar, etc. Porque, por exemplo, a minha substituta, né, a minha substituta na época e a substituta que eu tive que a minha assessora foi uma assessora há muito tempo, ela tem um perfil bem diferente do meu, ela tem um perfil bem cauteloso, assim, bem, bem cauteloso, bem mais terra, assim, né, bem mais fixa, assim, bem mais, a pessoa muda menos, bem menos, assim, do que eu. Falar para ela ir para a Coreia, então, sem chance. não, jamais. Jamais, jamais. Tanto que, quando eu saí, ela não queria assumir, entendeu? Eu falei, olha, agora você vai ter que assumir, entendeu? Ah, não, não quero. Mas, é, eu acho que é isso, eu acho que, assim, uma pessoa que, é, que deixa de fazer as coisas por medo, eu acho que é uma pessoa que, que está perdendo oportunidades, na verdade, né, e está perdendo, não que a gente, eu acho que, assim, na verdade, tudo é crescimento, né, não é só, ser promovido, ou ir para um órgão internacional, ou ganhar mais, que é crescer, na verdade, toda a experiência profissional é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de desafios, ou com pessoas, ou com processo, ou aprendizado, então, eu acho que, todos os perfis cabem, eu acho que, num tipo de trabalho, todos são importantes para, para um tipo de trabalho ou outro, é só a questão de estar no lugar certo, né, legal, de estar encaixado num trabalho que seja mais compatível. Ah, legal, legal. Perfeita a colocação, Gustavo, eu estou aqui até, escutando e pensando longe, assim, eu acho que casa muito com, você está bem, está feliz, né, no final das contas, né, você está feliz buscando alguma coisa, ótimo, se você está mais tranquilo, e está feliz também, né, e aí, até para resumir, assim, essa pergunta é bem filosófica aqui, Gustavo, mas a gente gosta de fazer para os nossos convidados, o que é felicidade para o Gustavo Mendes? É uma pergunta, é, é uma pergunta bem, realmente, é, é, eu acho que a felicidade é, não consigo não ser clichê, né, eu acho que a felicidade é um caminho, né, na verdade, eu acho que é, a felicidade é, para mim, essa, essa busca constante de aprendizado, e de aprimoramento, e de crescimento, e de novos, para mim, né, novos desafios e tal, apesar de que, né, novos desafios não significa, como eu falei, não significa mudar de emprego, não significa ter que sair da sua zona de conforto, não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também, né, é, exatamente, mas, eu acho que a felicidade é isso, para mim, assim, é, é aprendizado, né, a felicidade é, é poder aprender, né, enquanto, enquanto a gente pode aprender, por exemplo, eu tenho uma situação na, na minha família, que mostra o que não é, o que é infelicidade para mim, que é o caso da minha avó, que morreu recentemente, e ela teve muitos anos, por muitos anos Alzheimer, e é uma doença que é cruel, assim, Cruel, Cruel com quem tem, Cruel com quem convive, com quem tem, É, que é assim, né, a pessoa perde a sua identidade, perde a capacidade de aprendizado, perde, ela perde a sua essência, perde tudo, então, assim, é, é muito, isso para mim, é um, é um, é um grande, se eu, se eu pudesse trabalhar, se eu pudesse escolher uma vacina, que eu pudesse desenvolver, seria, contra o Alzheimer, porque eu acho uma dança que é muito cruel, assim, muito triste. o desafio está lançado, então. Mas, Gustavo, obrigado, e a gente vai se encaminhando aqui para o nosso finalzinho, e, bom, a gente queria entender um pouquinho mais, assim, é, o que que não pode faltar num profissional, na sua opinião, para que ele consiga atingir os objetivos profissionais dele? Você já tinha citado a questão do medo, ele não pode ter medo, mas, mas, para você, tem mais alguma coisa que é imprescindível para que ele lute, alcance ali os objetivos dele? É, eu acho que, além dessa questão do, do, de não ter medo, eu acho que é também, é, autoconhecimento, sabe, eu acho que, é, o autoconhecimento faz com que a gente evite, buscar, é, desafios que, estão fora da, da, da nossa alçada, sabe, eu acho que a gente, quando a gente tem autoconhecimento, não que eu tenha, acho que ninguém tem 100% de autoconhecimento, mas, eu, eu busco me conhecer, eu busco, me perceber, saber quais são os meus, meus pontos fortes, meus pontos fracos, porque eu acho que, é, como que é esse processo de, de autodescoberta, então, vamos dar aqui uns insights para a galera. É, tem, não, eu, eu, algumas ferramentas que você se utiliza para, é, ficar bem consigo mesmo, para se autoconhecer. Bom, eu, é, além da meditação que eu faço, eu faço meditação, eu faço yoga, né, esses dois, são dois momentos que eu tenho de, interiorização, de, de, tanto, é, pensar no meu corpo, na yoga, nos meus limites corporais, a yoga, a yoga não é um, não é um, é, não é um exercício físico, é, de, né, uma malhação, ou uma aeróbica, uma coisa, a yoga, na verdade, é o exercício de testar os seus, os seus limites, né, os seus limites para, para a flexibilidade, para a dor, porque você tem que ficar em posição, e você tem que, é, de posições desconfortáveis, que fazem você superar, seu, então, isso, a yoga é um autoconhecimento corporal, e a meditação é um momento em que eu, é, consigo, é, pensar em, é, ou mesmo, me conectar, então, esses são dois, mas, mas também, eu faço, eu faço terapia já há muito tempo, e, e também acredito muito na psicoterapia, como uma, uma oportunidade de, falar sobre coisas que, que às vezes a gente não consegue falar, porque assim, ah, não, faz terapia, quem não tem amigo, ou quem não tem família, mas não é bem assim, tem coisas que são, que são coisas suas, né, internas, que você precisa conviver ali, por algum, enfim, algum, algum receio, algum trauma que você tenha vivido, ou alguém tenha vivido, mas legal, curti, curti. É, e eu acho, não, e eu acho importante ficar claro que assim, não acho, eu vejo muitas, muitas vantagens, né, em fazer yoga, em fazer meditação, em fazer terapia, mas não acho que é para todo perfil, por exemplo, eu, eu, eu me dou bem com a terapia, porque eu sou uma pessoa que, gosto de me expressar verbalmente, e acho que a terapia, tem gente que não é assim, então, tem gente que não, não consegue se expressar verbalmente, aí a terapia talvez não, não, seja o melhor caminho para, 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 para o autoconhecimento, para liberar essas coisas, ou para falar sobre essas, para refletir sobre essas coisas, entendeu? Então, é, tem, são alguns insights, mas com a minha perspectiva. Não, claro, claro. Gustavo, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso finalzinho, a gente vai te liberar já, já está um pouquinho cansado, a gente sabe, mas antes da gente terminar, mais duas coisinhas aqui. Primeiro, indica três pessoas que você acredita que pode contribuir aqui com o nosso público, com os nossos ouvintes, para a gente poder trazer aqui, bater um papo tão agradável quanto está sendo aqui contigo. Ixi, assim de sopetão, eita. Ai, meu Deus do céu. E agora vai surgir, vai surgir aquele esquecimento de um nome que você, depois você vai lembrar e fala, nossa, devia ter indicado tal pessoa. Escuta, mas vocês, vocês fazem isso e as pessoas respondem assim, conseguem responder assim, na boa? Na boa. Ixi, Maria, não tem problema. Já vou perguntando enquanto você pensa. Vou para a segunda depois. Vou para a próxima. É, tudo, tudo é, parecendo o programa do Hulk lá, das crianças, gênero, né? Passo, passo. Passo é essa. E a próxima, então, é de bate-pronto também, Gustavo. Tem ideia, aí pode ser qualquer livro, não precisa ser da área, não precisa ser relacionado às ciências farmacêuticas, enfim, pode ser um livro, inclusive, né, de, né, que você já leu e que traz aí os insights e interiorizar, né, indica um livro para a gente sortear. A gente tem esse costume de sortear para os nossos seguidores, enfim, e até contribuir com conhecimento pessoal. Olha só, não, bom demais, aí sim, porque eu sou, eu sou um cara que gosto muito de ler, assim, e, e, ó, e eu, assim, durante a minha graduação de história na UNB, eu, eu só lia livro de história, e aí eu fiquei muito, porque assim, para dormir eu leio, eu sou aquele cara que eu preciso ler para dormir, então eu tenho esse hábito. E aí, na graduação, eu só li esse livro de história, né, relacionado à matéria e tal. Depois eu, depois que eu terminei, que eu comecei a ir para a literatura, para a ficção, aí voltei para um mundo, assim, mais, é mais amplo. Mas tem esse, esse historiador que é fantástico, que é, na verdade, ele, ele saiu da bolha, né, da história, ele acabou virando um autor de best-seller, né, que é o Yuval Harari, né, ele é, ele é famoso, ele escreveu o livro 21 Lições para o Século XXI, que é um livro famoso também, que, que, é, que ele traz muitas reflexões para o Século XXI, que eu acho, assim, fantástico, então, eu sugiro esse. Legal. Então a gente vai providenciar, assim, o sorteio desse livro aqui para os nossos seguidores, tá? Mas a gente vai voltar naquela pergunta. Se você quiser, Gustavo, a gente te dá um tempinho, depois você me manda, e não tem problema. Só para entender, qual é o perfil das pessoas que você... Bom, legal, legal. O ChromaCast aqui, ele é bem democrático, tá? Então nós já trouxemos aqui de empreendedores a professores universitários, a técnicos de laboratório lá da Biomanguinhos, que trabalhava lá na confecção das vacinas. Então, assim, é um perfil que você acredita que pode agregar de alguma forma aqui conosco, com os nossos ouvintes também, sem discriminação nenhuma. É, bom, eu acho que uma pessoa é a minha orientadora, doutorado, que é a Andréa Diniz, eu acho que ela é uma pessoa muito legal também para vocês conhecerem, para vocês, e para o público conhecer também, ela é uma pessoa fantástica, incrível. Então, Andréa, é, é, meu Deus, ai, não, é porque assim, Thiago, deve ser muito grande, o problema é esse. É, isso que é o problema, na verdade, não é um problema, não é um problema de não ter os nomes, é um problema de ter muito nome, né? Vamos aliviar a barra do Gustavo, então, só mais uma, vai, para ele não ficar chateado com a gente. Só mais uma? Tá bom. tem o, tem o, tem o, tem uma pessoa na Anvisa, que é o Rafael Sanches, que ele é gerente, ele é gerente de avaliação da qualidade, de produtos lá. Eu acho que ele também é uma pessoa interessante, para vocês, para vocês chamarem e tal, ele é uma pessoa que... Legal. O Rafael, ele, assim como você, ele participa de alguns cursos aí, no ramo farmacêutico, e acho que vai ser bem legal mesmo. excelente indicação, das duas, tanto da professora, quanto do Rafael. Sucesso. Tá bom. Sucesso. Estou liberado. Legal. Gustavo, a gente vai ficando por aqui, então, a gente vai liberar você. Queria te agradecer de novo, pela disponibilidade, e pela sua atenção aqui com a gente, com o nosso tema. Eu acho que foi um bate-papo bem agradável, deu nada nada aqui, uma hora e vinte, uma hora e trinta minutos, e para mim, fluiu de forma bem tranquila, bem natural. E adorei muito conhecer um pouquinho mais, assim, do seu trabalho na Anvisa, do seu trabalho no IVI, eu acredito que vai ser muito inspirador, e vai trazer grandes resultados, para você como pessoa, e para a população como um todo. A gente te deseja sucesso, do fundo do coração, e cara, de novo, muito obrigado, viu? Se precisar, conte com a gente, você já tem o nosso contato já. Estaremos aqui, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Bruno, pela oportunidade, de uma honra estar aqui com vocês, e muito sucesso. Muito obrigado. Para quem está ouvindo a gente também, muito obrigado pela audiência. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então, hoje a gente conversou com o Gustavo Mendes, uma carreira fantástica dentro da Anvisa, que agora pediu uma licença, para atuar no órgão internacional. Se você ficou um pouquinho mais curioso, volta aqui, assiste tudo, que esse aqui é um episódio que ele passou vários insights, eu anotei vários aqui, e pega papel e caneta aí, anota também, que a gente aprende muito ouvindo com quem sabe, tá bom? A gente vai ficando por aqui, e já sabe, né? A gente se vê. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!